Todo mundo na boca Todo mundo na boca Vai levando de ar Deixa a boa comigo Leva o resto pra lá O pagode está bom Todo mundo cantando Este ritmo quente que mexe com a gente Eu também vou levando Todo mundo na boca Vai levando de ar Deixa a boa comigo Leva o resto pra lá Todo mundo na boca Vai levando de ar Deixa a boa comigo Leva o resto pra lá O pagode está bom Todo mundo cantando Este ritmo quente que mexe com a gente Eu também vou levando Todo mundo na boca Todo mundo na boca Vai levando de ar Deixa a boa comigo Leva o resto pra lá O pagode está bom Todo mundo cantando Este ritmo quente que mexe com a gente Eu também vou levando Todo mundo na boca Vai levando de ar Vai levando de ar Deixa a boa comigo Todo mundo cantando Todo mundo cantando Este ritmo quente que mexe com a gente Eu também vou levando Todo mundo na boca Vai levando de ar Deixa a boa comigo Leva o resto pra lá Todo mundo na boca Vai levando de ar Deixa a boa comigo Leva o resto pra lá Leva o resto pra lá